E aí pessoal do YouTube, aqui quem fala é o Dox, trazendo mais um vídeo e hoje estou trazendo Burnout 3 Tanking Down. Vamos escolher esse carro aqui e vamos fazer uma corrida na moralzinha, beleza? E vou pular essa intro chata aqui. Excelente, vamos lá. Cara, vocês não sabem o quão difícil é jogar esses jogos no emulador. Nesse caso aqui tem que usar hack de velocidade. É uma gambiarra do caramba. E tem outros jogos que não funcionam com hack de velocidade, mas tem que desligar. Cada jogo é uma configuração. Aí você fica com o jogo todo largado, travado, pensa que é o PC ruim, né? Mas não. É só com a configuração. Porque no ladrão é bugado. Tem uma aqui já subindo já. Eu vou queimar um diesel aqui. Toma. Toma. Drift. Meio difícil fazer drift nesse jogo. Eita, você não puxa o freio de mal. Você freio e gira. Joga o carro. Ah. O que lava? Sugar. O que? Eu diegão. Eu vou queimar dia! Eu teisinvoi! Como esses jogos arquibizão tem música muito foda Eu queria colocar, tocar mais alto o som, mas tem que abaixar, mas senão não vira YouTube não gosta YouTube não gosta de música boa Todas as músicas desse jogo, todas não, maioria Desse jogo aqui eu tenho Spotify Desse, Tony Hawk, Street Tá muito boa É foda isso aí E aí E aí O céu tá preto velho, eu não lembro se o céu tá preto Pra moral, pra mim é bug do emulador também Opa Freia, aí joga Onde era pra ser o Drift? Drift não, né Freio de mão, de qualquer jogo de carro normal Não, não é... Drift Ai não, vem Sem isso E aí 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 Nossa, muito foda. Então é isso aí, pessoal. A gente se vê em um próximo vídeo. Falou! Se inscreva no canal. A gente se vê em um próximo vídeo.